A gestão é minha, gênero sim, tá Tá massa, tá massa Falo na voz Eu pesadão na favela pronto pra tocar de tiro Acende um baseado, a outra mão tá no gatinho Fazendo altos planos, fazendo várias notas Só quero ficar de boa e riqueza pra minha tropa Tropa tá na pista geral, por fuzil na mão Se tentar no Karate, vai tomar só Já dão, se pisar um 15, você vai ficar fodido Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Mostra, é broca e tem a cá Dei a dois com miralese Que é um dos alemão, geral por fuzil na mão Te gosta, é broca e tem a cá Dei a dois com miralese Hoje dia trova até na pista Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Mostra, é broca e tem a cá Dei a dois com miralese Você vai ficar fodido Você vai ficar fodido Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Eu pesadão na favela, pronto pra tocar de tiro Acende um baseado, a outra mão tá no gatinho Fazendo altos planos, fazendo várias notas Só quero ficar de boa e riqueza pra ler a troca Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Que é só os pitbull de raça, rabo na troca de tiro Escama, polo na base